Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Número 37 e penúltimo vídeo da série de leitura de Sentir e Saber as Origens da Consciência. Foi o primeiro livro que eu li inteiro aqui no canal. Serão 38 vídeos ao total. Foi o primeiro que eu li sem ter lido antes. Eu não sabia o que ia encontrar. Decidi enfrentá-lo pelo respeito absoluto que eu tinha a Antônio Damasio. Ainda mantenho, mas acho que esse livro constituiu um equívoco. Ou dele ou meu. Você só vai saber do que eu estou falando se assistir a série, né? Então fique à vontade. Eu vou ler, então, o penúltimo capítulo e o último. São dois. Os córtex cerebrais e o tronco encefálico na produção da consciência e máquinas que sentem e máquinas conscientes. Vai ficar um vídeo de pelo menos uns 20 minutos, 25, dependendo do que eu encontre aqui. Eu não li. Meia hora. E aí, resta para depois nós enfrentarmos o epílogo. Epílogo. Sejamos justos. E eu espero ser justo também, Damasio. Então, vamos lá? Afirmou-se que os córtex sensoriais posteriores, em contraste com os córtex anteriores, pré-frontais, são a base natural da consciência. Há um quê de verdade nessa ideia, mas a realidade é mais complicada. Os córtex sensoriais posteriores, localizados em grande medida na parte de trás do cérebro, incluem as áreas corticais sensoriais chamadas iniciais da visão, audição e tato. Eles são os principais fabricantes e expositores de imagens visuais, sonoras e táteis. Mas os chamados córtex de associação de ordem superior de cada modalidade sensorial, cuja intersecção se dá na junção dos lobos temporais e parietas, também participam da produção de imagens e da montagem de imagens compostas. Porque cada parte do cérebro olha uma coisa, vê uma coisa. Não vê nada, não entende nada. É só ver aquilo, mas sem nenhuma consciência daquilo, nem nenhuma montagem. A montagem é feita por centros especializados. Pega a informação do formato aqui, pega a informação da cor ali, pega a informação da distância de lá. E com essas informações esparsas monta uma representação. Por isso eu acho que tem aí uns desavisados que acham que o mundo é criado, construído pelo nosso cérebro. Acho isso uma bobagem tremenda. Tremenda, uma bobagem tremenda. É como se quando você reproduzisse numa pintura bem feita a perspectiva do ambiente, a perspectiva que está no quadro, muito bem representada, não correspondesse milímetro a milímetro à perspectiva real da realidade. É muita bobagem que se fala. Outro dia eu levei uma carteirada aqui. Se carteirada ganhasse alguma coisa. De fato, todo o território cortical, lateral e posterior participa da produção e da exibição de imagens. E isso equivale a dizer que participa da produção da mente. No entanto, precisamos perguntar, e quanto à consciência? É muito engraçado. O Damasio tem hora que fala de mente separada de consciência, tem hora que consciência e mente é a mesma coisa. É muito confuso o livro. Na dúvida, é só ler o livro e verificar se confuso é o livro ou eu. Será que essa região cerebral também constitui para tornar a mente consciente? Ah, então tem mente que não é consciente, Damasio. Até aqui havia pensado que não. Porque em todo momento você deixa claro que ter mente é ser consciente. Você chega a falar de níveis de consciência, mas trata a consciência como algo inerente à mente. Essa pergunta aqui pressupõe que não. Eu não sei se... Sei lá. É confusão. Pelo menos em parte, parece que sim. Como a consciência é um processo baseado em imagens, não. A mente é um processo baseado em imagens. A consciência opera sobre a mente. Então, logo vai operar sobre a imagens, mas não há uma relação direta. Não é o conjunto das imagens que gera a consciência. O conjunto das imagens que nós temos, os chimpanzés têm. Um rato tem. Como a consciência é um processo baseado em imagens, ela requer muitas delas como substrato. Algos que os córteces sensoriais posteriores fornecem em abundância. Algumas regiões desses córteces ajudam na integração das imagens e provavelmente orquestram o sequenciamento delas à medida que se tornam conscientes. Mas o que nos torna conscientes das imagens que os córteces posteriores fabricam e sequenciam com facilidade é a adição de conhecimento certificando a posse dessas imagens. Isso aqui, para mim, é designação da mente, não da consciência, mas já disse isso. A descoberta de que essas imagens pertencem a um organismo específico, dotado de características físicas únicas e de uma história mental única ancorada na memória. Para quem supõe que os córteces sensoriais posteriores são os únicos fornecedores de consciência, é aí que o problema começa. O mecanismo primário para conferir a propriedade das imagens é a presença de sentimentos homeostáticos. Mas essa presença não depende essencialmente dos córteces posteriores. Como vimos, os sentimentos são processos híbridos, cujas imagens retratam interações de mão dupla do sistema nervoso interoceptivo com nossas vísceras. As estruturas responsáveis pelos sentimentos estão localizadas 1. No componente periférico do sistema interoceptivo 2. Em núcleos do tronco encefálico 3. No córtex singulado E 4. Nos córtex insulares Tem um erro de digitação aqui. Nos córtex insulares Os inputs e a organização geral da região insular permitem que ela integre representações de múltiplos recursos de processos internos, incluindo os que correspondem a interações de sensores com vísceras reais. Ah, são vísceras reais? Me disseram que um famoso neurocientista disse que é o nosso cérebro que cria isso. Os níveis superiores do processo dos sentimentos provavelmente dependem da região do córtex insular, Um setor que completa e refina o trabalho realizado por numerosas estruturas anteriores em uma longa cadeia que tem início nos gânglios espinhais e na medula espinhal e continua no tronco encefálico, sobretudo no núcleo parabraquial, na substância periaquedutal, mesa encefálica, e no núcleo do trato solitário. Juntos, o córtex insular e os componentes subcorticais dos quais ele recebe inputs constituem um complexo do afeto, que eu vou insistir que tem a ver com a mente, mas não necessariamente com a consciência. A questão fundamental a essa altura é como esses dois conjuntos de estruturas, os córtex insensoriais posteriores e o complexo do afeto se combinam para produzir uma mente consciente. Eu diria uma mente. Tornar-se consciente é um outro processo. Imagino duas possibilidades. Uma delas requer projeções neurais reais do complexo do afeto para o conjunto sensorial posterior e vice-versa. Dobradinha, né? Fala lá, recebe, manda, recebe, manda, recebe. A outra possibilidade requer uma simultaneidade aproximada de ativações nos dois conjuntos, resultando na produção de uma montagem de base temporal. Então, o que acontece aqui? Acontece simultaneamente lá e alguém lá dentro percebe isso como uma experiência concomitante. Em cada uma dessas opções, a realização de uma mente consciente que, por fim, ocorre depende de ambos os conjuntos de estruturas cerebrais. Mente consciente por força de Antônio Damasio. Para mim, mente, mas não consciente. Ou esse processo não vale para os animais? Isso não vale para um chimpanzé? Para um coelho? Ele vai dizer, vale, mas eles têm consciência. E eu direi, não, eles não têm consciência. Consciência não é o que Damasio está dizendo. E não é uma questão de nós combinarmos. Vamos só combinar que seja o que ele está dizendo. Não, porque ele está descrevendo a mente. A mente é consciente ou não é a mente. Não existe animal que não seja autocentrado que tenha mente. Não existe. A mente é necessariamente consciente no sentido que o Damasio aqui está empregando ao termo consciente. relacionada ao proprietário daquela mente. Não existe animal que não seja proprietário da mente e que não haja em função disso sem ter a mínima consciência disso. Damasio está pressupondo para que... Pressupondo o quê? Para que o animal haja em função de sua centralidade, ele precisa saber que é centro. Não, ele não sabe nada. Ele simplesmente age. Simplesmente é. Sem ter nenhuma noção disso. Além disso, parece que ainda outro setor dos córteces cerebrais desempenham um papel na coordenação dos processos mentais conscientes. Esse setor é conhecido como CPM, os córteces pósteromediais. Ele inclui córteces localizados, em grande medida, nas superfícies mediais internas e posteriores dos hemisférios cerebrais. Essa região, possivelmente, pode dirigir a participação de outros córteces cerebrais na produção de uma mente consciente. Quero ver o que o Klaus Provenzano vai dizer disso aqui. Klaus Provenzano domina essa bagaça toda aqui, mais do que eu, inclusive. Não sei se ele concorda com minha visão de que esse processo descreve não a consciência, mas a mente. Gostaria de ouvi-lo, Klaus. E quanto aos córteces frontais? Eles participam da produção de consciência? A resposta é que os córteces frontais anteriores ou pré-frontais não têm um papel fundamental na produção de uma mente consciente. Estudos clássicos sobre lesão cerebral em humanos mostram que o dano ou até a ablação cirúrgica dos córteces pré-frontais não comprometem o processo básico de produzir uma mente consciente. Bem, eu não sei se não produziria uma mente. Ou seja, você tira o córtex frontal e a mente continua. Muda alguma coisa na mente dessa pessoa quando isso sai? Ou seja, a mente e a consciência. Aqui está virando a mesma coisa, né? Os córteces frontais anteriores participam da manipulação de imagens e promovem a ativação, o sequenciamento e o posicionamento espacial de imagens fabricadas nos córteces sensoriais posteriores. O papel orquestrador desempenhado também por algumas regiões nos córteces sensoriais posteriores e dos CPM. Os córteces frontais parecem ser úteis na montagem dos vastos panoramas mentais que o processo da consciência literalmente ilumina e identifica como nossos. Embora o setor frontal tenha contribuído significativamente para operações mentais inteligentes, raciocínio, tomada de decisão, construções criativas, ele não parece contribuir para o enriquecimento do conhecimento essencial do qual a consciência básica depende. Bem, não há uma consciência básica, uma consciência evoluída, há a consciência. Ele não legitima o proprietário da mente e não lhe concede a posse, mas é útil para gerar a mente ampliada de grande escopo que representa as capacidades humanas em seu ápice. Ou seja, o Damasio parece que exclui da formação da mente consciente a região onde, salvo o engano, está situada a nossa condição simbólica. Isso já é absolutamente confuso para mim. Só essa declaração, a região que nos faz propriamente humanos, porque é aí que está a nossa capacidade de pensamento simbólico. Ela não tem nada a ver com a consciência. Bem, Máquinas que sentem e máquinas conscientes, último capítulo. A robótica é a expressão suprema da inteligência artificial. E começarei dizendo que a qualificação artificial não poderia ser mais apropriada. Não há nada de natural na inteligência de dispositivos que tornam nossa vida tão eficiente e confortável. E não há nada de natural na construção desses dispositivos. Conquanto as operações emulam as operações naturais. O que um sensor óptico faz é simular de modo não natural propriedades naturais. O que uma válvula de caldeira faz é simular a nossa capacidade de prender a urina. São fenômenos equivalentes. Se para você produzir unes você precisa de caminhos artificiais. Óbvio, não são autoproduzidos. Não faz tanta diferença assim, não. É artificial. Mas não é porque é artificial que estamos falando de coisas absolutamente diferentes. Afinal de contas, beber de profeta é artificial. Ainda assim, os brilhantes inventores e engenheiros que possibilitaram a inteligência artificial e a robótica se inspiraram em organismos naturais vivos, sobretudo na engenhosidade com que seres vivos resolvem os problemas que encontram e na eficácia e economia de seus movimentos. Se eles esperar que os pioneiros da inteligência artificial e da robótica buscassem inspiração na plenitude de seres como nós ricos em eficiência e rapidez mas também em sentimentos sobre tudo aquilo em que empregamos nossa eficiência e rapidez em sumar alegres e até mesmo eufóricos pelo que fazemos e o que fazem a nós mas também frustrados, tristes e até aflitos conforme a ocasião. eu não entendi bem esse parágrafo em relação à inteligência artificial mas mas os brilhantes pioneiros preferiram uma abordagem econômica e foram direto ao ponto tentaram emular o que consideraram mais essencial e útil chamamos de inteligência simples e deixaram de fora o que talvez considerassem superfluo e até inconveniente os sentimentos muito possivelmente para eles o afeto era não apenas antiquado mas também ultrapassado algo que ficou para trás da marcha triunfal para a clareza de pensamento a resolução exata de problemas e a ação precisa essa observação é pertinente mas não sei se a razão pela qual o caminho foi aquele é essa sugerida à luz da história essa escolha é compreensível ela produziu não se pode negar muitos resultados excelentes e riqueza correspondente minha ressalva porém é que agindo como agiram os pioneiros revelaram um equívoco significativo com respeito a evolução humana veja que bom eu estou aqui a apontar equívocos de Damásio que ninguém se sinta ofendido porque Damásio também supostamente aponta equívocos de terceiros somos seres humanos apontando eventualmente equívocos de pessoas que eventualmente os têm mas eventualmente somos nós os proprietários de tais equívocos seja eu seja Damásio e com isso limitar o escopo da inteligência artificial e da robótica no que tange ao seu potencial criativo e nível máximo de inteligência o equívoco evolucionário deveria ser óbvio tendo em vista o que examinamos neste livro o universo do afeto as experiências de sentimentos derivadas de impulsos motivações ajustes homeostáticos e emoções foi uma manifestação de inteligência anterior na história não sei essa declaração é perigosa como manifestação de inteligência a evolução é um processo inteligente ela foi direcionada de modo inteligente não é assim que funciona as transformações que vão se fixar nos processos evolutivos são aleatórias muitas vezes são defeitos decorrem de um mau funcionamento de um erro de programa não tem nada sendo previsto não tem nada sendo dirigido não é inteligente o processo o resultado é ecológico acidentes na reprogramação dos novos corpos produzidos pelo DNA podem ser bem sucedidos porque encontram no ecossistema algo que lhes potencia um privilégio uma superioridade adaptativa isso não tem nada a ver com inteligência é um processo natural você joga água numa calçada ela não vai decidir para onde vai ela não é inteligente se a calçada estiver para um lado ela vai para esse lado se a calçada estiver para o outro ela vai para o outro a evolução é água na calçada não é uma pessoa sentada pensando essa declaração não é boa acentuadamente adaptativa aí sim e eficiente aí sim inteligente não e foi essencial para o surgimento e o crescimento da criatividade lhe situou-se vários degraus acima das competências ocultas e cegas das bactérias por exemplo mas não alcançou o nível da inteligência plenamente humana desenvolvida de fato o universo do afeto foi o patamar onde se apoiou a inteligência superior que a mente consciente pouco a pouco desenvolveu e expandiu vejam como é confuso mente consciente estaria presente nos animais mas eles não tem a inteligência humana plenamente desenvolvida não posso concordar com isso aqui não o ser humano não tem uma mente consciente como os outros animais que se super desenvolveu não o processo da consciência é outra coisa é outra história esse livro não trata da consciência de fato o universo do afeto foi o patamar onde se apoiou a inteligência superior que a mente consciente pouco a pouco desenvolveu e expandiu o universo do afeto foi uma ponte e um instrumento no desenvolvimento da autonomia gradual que nós humanos conquistamos não foi gradual viu temos que da margem esteja correto não ficarei triste não se eu estiver errado não fico triste mas estamos com pensamentos radicalmente diferentes sobre o processo a consciência não é um processo gradual ela simplesmente explodiu na espécie humana fruto de termos atingido um ponto crítico fisiológico do cérebro não é a mente que se desenvolveu fez musculatura foi para a academia fez ginástica e ganhou conteúdo não, não, não não posso concordar com isso não pior para mim se a minha ideologia não me permite enxergar a realidade pior para Damásio se for o contrário é hora de reconhecer esses fatos e de iniciar um novo capítulo na história da IA e da robótica evidentemente podemos construir máquinas que funcionem nas linhas dos sentimentos homeostáticos seria necessário dar aos robôs um corpo que requira regulações e ajustes para persistir em outras palavras precisamos acrescentar quase paradoxalmente um grau de vulnerabilidade a robustez tão valorizada na robótica hoje isso pode ser conseguido instalando sensores em toda a estrutura do robô uai mas não é artificial os sensores vão torná-lo natural que detectem e registrem os estados mais ou menos eficientes do corpo e integrem as informações correspondentes exato basta fazer o que o universo faz o que a vida faz que é a mesma coisa e reprogramar nos bichinhos de metal as novas tecnologias da robótica soft possibilitam esse avanço trocando estruturas rígidas por outras que sejam flexíveis e ajustáveis também precisamos transferir essa influência do corpo que sente e é sentido é o problema da palavra sentimento aqui não tem a ver com uma afecção subjetiva tem a ver com o sensor o sentimento aqui é o sensor é mecânico não tem nada de subjetivo a experiência é subjetiva por conta da mente mas não se trata de um sentimento subjetivo se trata de uma operação mecânica experimentada como subjetividade por força da presença da mente talvez a mente perceba o sentimento como sensação subjetiva porque é mente damasio prefere considerar que só tem a mente porque tem o sensor se dermos um sensor para o robô de perdido nos espaços ele vira bastem em outras palavras o que a máquina sente em seu corpo influenciará no modo que ela responde as condições do entorno essa influência destina-se a melhorar a qualidade e a eficiência da resposta portanto a tornar o comportamento do robô mais inteligente do que seria na ausência de um direcionamento baseado em suas condições internas máquinas não sentem máquinas que sentem não são robôs indiferentes e previsíveis mas nós não precisamos de robôs assim nós não precisamos de cripto-pessoas nós precisamos de robôs inteligentes eles não precisam sentir nada eu não preciso que o Google sinta aí eu faço uma pergunta estou de mau humor damasio nós não precisamos de gente no sentido de que nós já temos as pessoas para o que pessoas fazem temos as pessoas nós precisamos de máquinas que fazem o que máquinas fazem não quero máquina de bom humor de mau humor com dor de barriga com preguiça com vontade de tomar cachaça eu quero máquina que eu reproduza eu quero máquina que eu aperte um botão e ela faça o que está programada para fazer se a gente chama isso de inteligência artificial e não tem nada de inteligente nisso porque nós reproduzimos não vem ao caso eu quero assim eu não quero olhar para uma caixa de som e sentir que ela está frustrada porque não sabe o sentido da vida ora bolas damasio essas máquinas que sentem tornam-se máquinas conscientes bem se elas sentirem desenvolverem uma mente para o damasio ele vai ter que admitir que sim bem vamos com calma elas de fato desenvolvem elementos funcionais relacionados à consciência sendo a capacidade de sentir uma parte do caminho para a consciência porém seus sentimentos não são iguais aos sentimentos dos seres vivos uai por que não são iguais nesse caso o damasio acho que sua explicação cai por terra porque se você tem sentimento o sensor promove o sentimento você tem o processo de tratar imageticamente com isso voilá temos a mente ou não e se temos a mente o tempo todo você disse que a mente é consciente ora você diz ora você desdiz e não vamos começar a fazer distinção entre processos naturais e processos não naturais porque senão a gente começa o livro para desmontar o mito e termina o livro com o outro tudo o que ocorre no ser humano tudo é natural é físico não tem nenhuma rotina do ser humano dos animais das bactérias que não seja processo químico físico não há de modo que se nós formos capazes de fazer máquinas que tenham as mesmas estruturas rotinas que nós não há como não concluir damasio terão mente e serão consciente ponto porque se não for assim você está deixando dentro da gaveta um mistério nós podemos reproduzir milimetricamente um robô como é um ser humano mas ele não vai ter a mente humana ele não vai ter a consciência humana porque não terá ah porque tem um negócio chamado alma numa gaveta que eles não vão ter ganho de papai do céu vai virar teologia damasio se nós conseguirmos fazer robôs que emulem no nível molecular a funcionalidade da vida serão vivos serão conscientes nós teremos criado pessoas não em um tubo de ensaio numa mesa de trabalho num super laboratório da Samsung não tem como fugir disso não não tem como fugir disso não tem como preservar a vida dentro de uma redoma como se fosse um processo separado da química e da física a vida é química e física e mais nada os desdobramentos disso ganham ares subjetivos mas uma máquina feita exatamente como um ser vivo será um ser vivo não mas Deus não criou ridículo qual a diferença nós sermos feitos pelo próprio processo natural do universo e agora a gente fazer um qual a diferença nenhuma zero passou da hora da gente achar que está levando as coisas às últimas consequências e na verdade ainda estamos com o pé no freio no cenário apropriado é provável que uma nova geração de máquinas que sentem como híbridos de seres naturais e artificiais forneça assistentes eficazes dos seres humanos que sentem de verdade eu não os quero eu não quero máquinas assim nós precisamos de máquinas que trabalhem para nós nós precisamos de máquinas que não precisem de descanso nós não precisamos de seres vivos para que a gente se liberte do trabalho abro um parêntese me parece que o Damásio não gosta disso mas eu anseio com dores de parto a era do comunismo espero desejo anseio salivo por ela mas não é essa era imbecil que os imbecis de direita imaginam e não é essa bobagem esquerdopata identitária perdida e confusa também imaginam imaginam tanto que são defensores dos valores imperialistas o comunismo é outra coisa completamente disso é a absoluta libertação do ser humano do trabalho a absoluta libertação do ser humano das classes dominantes é a transformação da vida humana na mais feliz vida possível e plena se você não pensa assim você não sabe nada de comunismo entenda se você não acha que comunismo é isso você não entende de comunismo ponto e não vou discutir com você vale vai estudar outras coisas deixa eu quieto aqui para que a gente atinja esse objetivo nós precisamos continuar fazendo e produzindo as coisas que nós fazemos e produzimos então nós vamos precisar que as máquinas o façam e farão hoje nós podemos produzir qualquer coisa qualquer coisa sem a presença de nenhum ser humano nós alcançamos a total capacidade de automação de todas as atividades produtivas fabris não fazemos porque é mais caro é mais fácil botar um trabalhador lá para ser explorado o tipo de inteligência humana que você precisa inclusive para administrar e operar essas fábricas automatizadas investe exige investimento pesado em educação e a sociedade a classe dominante não quer um povo educado quer um povo burro na coleira religioso de modo que eu vou querer máquinas que sejam vivas e conscientes que tenham sentimento para que eu as explore você está maluco eu quero máquinas de metal que não tem sentimento nenhum que eu possa usar até quebrar e que se lasque se quebrar não não quero se nós fizermos isso nós acabamos com o nosso futuro porque aqueles que poderiam nos emancipar da tortura que é o trabalho nós os teremos que escravizar nós vamos criar seres conscientes não sencientes conscientes para escravizá-los não sei quanto a vocês eu prefiro morrer igualmente importante é o fato de que essa nova geração de máquinas constituiria um laboratório incomparável para a investigação do comportamento e da mente do ser humano em diversos cenários reais eu acho que eu é picar esses seres em laboratório fazer seres humanos de material soft com mente e consciência e abri-los vivos você duvida eu não duvido mas se nós fizermos seres à nossa medida serão seres humanos como nós não importa se feitos pelo sexo em cima de uma cama ou com materiais soft num super laboratório da Samsung se mente tiverem sentimento tiverem sensores e consciência tiverem são seres humanos um último capítulo terrível eu não quero nem pensar nesse cenário se você gostou clique no joinha deixe o seu comentário compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante apoie o meu projeto de tradução da bíblia www.nossabiblialivre.com resta-nos o último vídeo da playlist epílogo sejamos justos até então o último vídeo da playlist